Todo mundo pode passar por uma questão de ansiedade, mas tem gente que acha que isso é frescura. Quem conhece alguém que fala que é frescura? Geralmente os mais velhos, né? Isso é frescura, na minha época não era assim, por que esses cachorros aí é porque tá virando gente, é porque você faz isso com ele. Gente, não é frescura, tá? Os distúrbios da mente, eles já estão muito presentes na vida dos animais. A gente tem animais que já apresentam quadros de Alzheimer, tem outras patologias que envolvem o sistema nervoso. Então existem distúrbios de comportamento presentes sim. Não é frescura, o teu animal ele precisa de uma atenção psicológica. E isso você pode fazer sozinho dentro de casa. Você pode utilizar outros tipos de ferramentas pra você começar a trazer o teu animal de volta pro equilíbrio. Eu sempre falo gente, tem que respirar e não pirar. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro A Hora do Alérgico. Um ótimo sábado pra você. E eu não sei se você já assistiu algum outro episódio, algum outro quadro da Hora do Alérgico. Mas é assim que funciona. A gente vai trazer aqui alguns conteúdos que estão sendo muito eficientes e indispensáveis na hora que a gente tá falando da rotina de um animalzinho alérgico. Então a Hora do Alérgico são sacadas, são dicas, são orientações. E você precisa aviar ao seu planejamento pra controle das alergias sem uso de medicações. Que é o que a gente bate insistentemente aqui. Eu trabalho com um método de controle onde a gente não utiliza medicações pra esses pequenos. Bom, tuto, eu preparei um assunto muito interessante hoje que eu coloquei só ainda há pouco nos stories, mas foi proposital. Porque esse tema, ele é muito importante e não é muito discutido. Então vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Você ficou ansioso pra saber qual era o tema que ia acontecer hoje? Quantos ficaram ansiosos? Então, essa mini sensação de ansiedade, ela pode aumentar de uma forma absurda quando a gente tá falando de cães alérgicos. Muitas das vezes, inclusive, os gatilhos pra crise começam pelos distúrbios de ansiedade. Que é o que a gente vai falar no nosso tema de hoje. Então, o tema central é crises alérgicas versus ansiedade. O que não te contaram. Então, tem detalhes, tuto, que você precisa estar consciente e preparado para poder lidar. E esses detalhes, eles envolvem não a parte física que você tá acostumado, que você tá visualizando, que você tá buscando consertar. Aquele monte de medicação tá fazendo uma coisa atrás da outra. Não, a ansiedade, ela vai em uma proporção invisível. É mental, é psicológica. Então, se o doutor, ele realmente não estiver atento, ele não estiver observando o animal dele com atenção e com detalhamento, ele não vai conseguir visualizar onde tá vindo o erro, de onde tá vindo o gatilho, o que ele pode fazer pra tá melhorando essas questões. Então, antes de tudo, doutor, antes da gente começar esse tema, eu gostaria que você entendesse um conceito. Um conceito muito simples, talvez você já tenha ouvido, que é o tipo de hábito da espécie canina. Os cães, eles são, por natureza, animais de companhia. Os nossos cães domésticos já sofreram diversas passagens aí, mutações, evoluções, de diversas fases da vida, podendo ter raças ou não. Mas isso leva a uma humanização desses pequenos. Quanto mais eles estão perto do doutor, quanto mais eles estão perto do ser humano, mais humanizando eles vão ficando. E a gente já percebe que existem hábitos, costumes e manias dos animais que são muito parecidos com os humanos. Inclusive, a gente percebe, né? Ah, só falta falar esse pequeno. A gente não observa isso? Então, a convivência, ela tá trazendo essa humanização pro animal. E sendo o cão um animal de companhia, isso aí é uma coisa fácil. É um caminho que já tá aberto, tá? Então, teu animal, ele precisa de companhia. E por que que eu trouxe esse tema? Possivelmente, doutor, as dermatites que você tá percebendo hoje, elas vieram de cunho emocional. E isso não sou eu que tô dizendo. Existem diversos estudos científicos, artigos, estudos de caso, que apontam a questão da ansiedade entre os pequenos. E nos pequenos alérgicos, o processo pode ser iniciado com essa ansiedade por separação do tutor. Então, a ansiedade que a gente vai falar hoje tem nome e sobrenome. Esse tipo de ansiedade é pela falta da presença da pessoa que ele mais ama ou do companheiro. Daquele agente que faz falta na rotina dele, seja humano ou seja animal. Então, a gente vai falar sobre ela. E desde 1996, já vem se discutindo essa questão de que as dermatites, elas podem estar surgindo a partir da rotina do tutor deste animal. Olha só, 1996. E agora, a doutora Thaís, a tia Thaís, ela tá falando sobre essa questão com você. Quantos aqui já ouviram que o animal, ele tem dermatite por lambedura, o negócio dele é a ansiedade? Eu acredito que tem muitas pessoas. Mas ninguém chegou a te falar de forma detalhada por que esse processo todo acontece. E nesse conteúdo de hoje, você vai entender o porquê, o fundamento, a base. Entender o embasamento do processo te faz perceber que aquilo ali é realmente importante. Que aquilo realmente deve ser colocado na rotina. Tem um motivo pra você mudar isso, tá? Então, as dermatites estão surgindo por essa variação que acontece na rotina do tutor. A nossa vida é corrida, a vida de todo mundo é corrida. Não adianta se enganar. Ah, eu não faço nada, eu trabalho em casa, eu trabalho em home office. Não adianta. Se você tá trabalhando no ambiente do computador, você não tá dando atenção exclusiva. Então, ainda assim, a gente tem essas restrições. Então, a atenção do tutor. Tem alguns tutores que exigem que os seus cães acabem ficando sozinhos por longos períodos. Ah, eu comprei um filhote porque eu tava num período que eu tava mais em casa. Ou eu realmente queria um filhote, mas a minha rotina é o dia todo na rua. Quantas pessoas não são assim? Eu acredito que muitas. Eu reconheço muitas dentro de consultório, dentro dos meus alunos. Tem muita gente que passa o dia todo fora de casa. Então, se a sua situação é essa, essa é uma questão dos distúrbios de ansiedade por separação do tutor. Um animal de companhia que fica solitário a longas horas do dia vai desenvolver um distúrbio a curto, médio ou longo prazo. Mas vai desenvolver em algum momento. Mudança da antiga rotina. Morava na Bahia. Agora vou viajar e vou me mudar pra Santa Catarina. Clima diferente, casa diferente, pessoas diferentes, rotina diferente. O simples fato da mudança, da transitação de um lado pro outro já é uma justificativa pra aquele pequeno. Pra você pode parecer irrelevante, pode parecer uma coisa assim, ah, não pode ser que ele vá ficar, assim, ansioso ou agoniado por conta de uma mudança. Em um lugar, eu tava num apartamento, agora eu vou pra uma casa. O simples fato de mudar a rotina daquele animal pra ele pode ser suficiente pra despertar uma ansiedade. Tá? Nascimento de filhos, essa aí é clássica, né? Quantas mães aqui, quantas mulheres se tornaram mães, tinham o neném, né? O pequeno era um neném, o cãozinho era o neném, era o filho único e tal. Não que hoje você não trate ele da mesma maneira, mas a simples presença do teu bebê humano já é justificativa suficiente pra ele. Ele pode se sentir rejeitado. Por mais que você não mude nada na rotina, ele pode se sentir. Isso é uma situação que pode vir a acontecer. Tá acontecendo agora? Não sei, mas pode vir a acontecer e já vi acontecer. Tá? Então, nascimento de bebês em casa pode ser justificativa pra eles também, distúrbios de ansiedade por separação do tutor. Ele entende que aquela cria ali veio pra substituí-lo. Os que entendem assim, sofrem desse distúrbio, eles entendem dessa maneira, tá? Da substituição dos filhos. Confinamento do animal em área de restrição ao tutor. Isso aqui pode parecer assustador pra algumas pessoas, mas a realidade é crua e eu trago ela de forma fria pra muitas pessoas ficarem atentas a isso. Eu conheço pessoas que participam de grupos que sempre estão trabalhando na melhor qualidade de vida de um animal. Então, eventualmente, eles estão vendo casos ali, denunciando casos de situações que acontecem. Ontem ainda eu conversei com uma tutora em consultório que ela falou que estavam discutindo o caso de um bulldog que estava preso na sacada de uma varanda e o tutor estava há um mês fora de casa. Então, era o síndico, o zelador que estava alimentando esse animal e passava o dia todo, chuva e sol naquela varandinha ali. Isso é confinamento. E isso vai estressar o animal. O tutor dele sendo bacana ou não, ele gostando ou não, a falta da presença de uma outra companhia é justificativa pra distúrbio de ansiedade. Então, isso pode acontecer e acontece infelizmente sim. Tá bom, tutor? Outra coisa, morte de contactantes da família ou só contactantes, né? Um animalzinho de companhia ou aquela outra pessoa ali que não é a mãe, não é o pai, mas é um avô, é um irmão, é um tio. Então, a perda de entes queridos é uma justificativa pra distúrbio de ansiedade por separação também e é gatilho pra crise, tá? Muitos animais desenvolvem processos de dermatite intensos depois que o tutor faleceu. Era uma senhora de 70 anos que tinha um cachorrinho ali há vários anos, era a mãe dele e aí se foi. O animal entra numa depressão profunda, profunda. Alguns conseguem lidar, outros não conseguem lidar. É uma realidade muito triste e infelizmente acontece, tá? Todos os motivos que eu acabo aí de comentar, tutor, eles são suficientes pra você ter um distúrbio de comportamento no teu animal. E essa síndrome, ela tem nome e sobrenome, como eu disse. É a SAS, é a síndrome da ansiedade por separação do tutor, tá bom? Então, o que que eu tô conversando com você aqui? Esse gatilho, tutor, ele é um alerta porque a mente do teu animal, ela não pode ser ignorada. Eu não sei como é que é a rotina de vocês em casa, eu não sei como é que você pensa com relação a isso, mas a mente do teu animal é um corpo à parte. Você tem dois organismos funcionando em um só, não tem só o físico pra você organizar. Lembre-se ou entenda, não sei se você sabe, que todas as manifestações da pele, elas têm uma origem primária. E essa origem primária, ela sim pode ter cunha emocional. Então, é muito comum, a gente tem uma grande porcentagem de processos alérgicos que envolvem o gatilho da ansiedade e da ansiedade por separação, tá? Então, o detalhe importante de entender esse conteúdo é que quando a gente tá trabalhando com um processo que tá dentro da cabeça do teu animal, nós estamos lidando com uma grande bola de neve, que começa pequenininha. Então, se o doutor não prestar atenção que o animal dele tá manifestando um processo que vem de origem da cabeça, que tá em contato com ele todos os dias, todos os dias um pouquinho mais aquilo vai se intensificar. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Por quê? Não que ele vá ficar cada vez mais ansioso, não que ele vá ficar com cada vez mais saudade, mas o que ele fez pra tentar minimizar essa ansiedade lá atrás, aquela pata que ele começou a lamber uma semana seguida, que inflamou de um jeito que ficou horrível, porque foi uma semana que ele ficou mal, porque o doutor não tava lá, ou porque alguém foi perdido, ou porque, enfim, todas essas situações que eu falei. Então, foi uma semana que ele fez isso? Beleza, na semana seguinte pode ser que isso se acalme na cabeça dele. Pode ser, mas o que ele estragou naquela pata, se o doutor não souber consertar, vai ficar pior, 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 pior. Então, são os quadros de dermatose que podem, sim, ser gatilhos pra gente ter uma manifestação alérgica depois. Um quadro infeccioso, um processo compulsório, aí vira a lambedura por ansiedade, tá? Ela não começa assim, ela precisa de uma causa primária, uma situação ter acontecido na vida do teu animal, tá? Mas, assim, os distúrbios, eles não são o único motivo das crises acontecerem, tá, doutor? Fique bem claro com isso. Tudo bem, a gente tem as síndromes, as síndromes, elas são gatilhos importantes, são gatilhos muito presentes em mais de 50% dos casos, mas não é só. Existe um estudo, que foi feito em uma universidade da Finlândia, onde eles demonstram, né, uma quantidade de animais que foram testados, que foram analisados pra essa síndrome. E 75% deles, de 250 raças diferentes, eu acho que eram 18 mil animais, 11 mil animais, eram muitos animais de várias raças diferentes, provando que não tem raça, não tem padrão de sexo, idade pra isso tá acontecendo, tá? Então, demonstra que 75% dessa galerinha sofria de distúrbios de separação do tutor. Mas e aí os outros por cento que sobra? E aqueles 35%? Aquilo ali pode ter um outro tipo de manifestação primária. Então, um tutor classe A, um aluno do Viva Bem Pet, ele entende todos os pontos que ele precisa analisar. Por mais que isso aqui seja uma incidência muito grande, por mais que você tenha ouvido falar diversas vezes de algum profissional, né? Quantos aqui não já ouviram de profissional? Ah, isso aí é ansiedade. É ansiedade, né? O tratamento vai e volta é ansiedade. Quantos aqui? Eu queria que levantassem a mão. Eu sei que isso é normal, eu escuto isso quase toda semana no consultório. Então, existem outros por cento pra gente também analisar. Então, não olha a ansiedade como o 100%. Ela é uma grande quantidade que você precisa prestar atenção, porque é uma quantidade bem considerável, mas ela não é tudo. Então, não confunda duas coisas, tá? Bom, você provavelmente ou tá começando a medicar, ou já tá medicando há muito tempo pra resolver sintoma do teu animal. Eu acredito que você esteja por aí. Se tá aqui no canal, você deve estar por aí. Se tá ali na primeira fase, tá começando a entender como é que funciona o processo, tá vendo ali que já dá um corticoidezinho, que eventualmente pode entrar um antibiótico, uma coisinha, um shampoozinho medicamentoso, tá vendo que tá começando, mas quem já tá ali há um tempo, já repetiu isso algumas vezes, algumas muitas vezes. Porém, tuto, perceba que você já gastou muito, ou se ainda não gastou, espera, que vai gastar se não souber controlar. Você já perdeu muito tempo. Por quê? Tudo que você fez, deu outra situação que é muito comum. Deu aquela sensação de esfugar gelo. Você fica frustrado, porque você faz e volta. Faz e volta. Faz e volta. Isso tudo acontece porque a causa primária não tá sendo analisada. E eu tô te trazendo aqui a oportunidade de você olhar pra um lugar que ninguém te fala, que é a cabeça. E talvez você esteja perdendo o seu tempo, o seu dinheiro, estando frustrado, porque você só tá focando nos sintomas físicos. Você não tá focando nos sintomas psicológicos. E talvez o processo comece da cabeça do teu animal. Então, por mais que você faça um monte de coisa, até mesmo terapias naturais, doutor, se você não cuidar 100%, você não vai conseguir ter um animal 100% controlado. Porque a gente pode controlar um animal 100%, ele pode ficar lindão, tranquilo, sem coceira. Você fazendo uma manutenção adequada, dá pra fazer. Ele pode entrar em crise no futuro? Sim! É uma doença crônica, não tem cura. Mas você pode manter um animal super, super, super estável. Mas você precisa obedecer todos os pontos. A gente trabalha corpo, mas a gente trabalha mente. Então, na semana do pet alérgico, quem participou da outra vez, quem não, vai ter a oportunidade de conhecer a tríade do animal alérgico, que é um assunto muito importante pra você entender como retirar a medicação do teu animalzinho, o que você precisa fazer pra controlar. Tá? No final, eu vou trazer um recado sobre esse nosso evento. Mas se você tá perdendo dinheiro à toa, tempo à toa, se sentindo frustrado, é porque talvez você não esteja cuidando do jeitinho que é pra cuidar de todos os pontos que envolvem o controle do teu animal. Tá? Então, doutor, se tem uma causa primária, você tem que começar a listar quais são as possibilidades. Eu sempre falo de planejamento. Quem ainda não ouviu eu falando de planejamento, vai lá no meu canal do YouTube, que tem um monte de vídeo falando sobre planejamento pra controle de animal alérgico. Então, você tem que começar a listar as coisas, as terapias que você tá utilizando, há quanto tempo você tá utilizando, o que que você tá utilizando. Você sabe pra que servem essas coisas? Então, lista essas possibilidades e lista as tuas suspeitas. Você tem suspeitas que o processo é alimentar? Liste. Você tem suspeitas que o processo é atópico? Liste. Você tem suspeitas que o teu animal tem distúrbio de comportamento por causa da ansiedade? Liste. Acredite na sua intuição. Não deixe pra outras pessoas analisarem o que você tá vendo todos os dias. Outras pessoas analisarem a cada 30 dias o que você tá vendo todos os dias. A responsabilidade do controle do animal alérgico não tá na mão do veterinário apenas. Tá na mão do tutor. E eu acuso dizer que mais de 50% tá na mão do tutor. Porque o processo, ele é diário. A manutenção, ela tem que ser feita em casa. Se você não quer viver a base de medicação você tem que fazer um trabalho de manutenção no teu animal. Que não é difícil, mas que deve ser adaptado. Tá? E assim, tutor. É muito comum as histórias de distúrbios de comportamento por conta de ansiedade. Eu mesma fui uma que sofri com essa situação com a Lala. Você já deve ter ouvido falar se ainda não ouviu, eu vou contar um pouquinho aqui. A Lala foi adotada com 5 anos e ela veio com um quadro assim tava na testa dela. Sou ansiosa. Porque ela tinha hábitos muito complicados. Ela não aceitava que ninguém tocasse. Eram pessoas muito específicas. Mas ela já tinha vindo de vários lares de adoções diferentes. Então, eu percebia que ela se sentia muito rejeitada. E ela criou uma trava pra isso. Então, a Lala era muito ansiosa. A Lala cavava buraco. A Lala começou a desenvolver hábitos que agrediam ao corpo. E quando a Lala entrou em crise a primeira vez, eu percebi que um dos gatilhos mais presentes foi a ansiedade. No nosso caso, não foi bem por separação. Foi por falta da socialização, que é uma das técnicas que eu vou te ensinar aqui pra dessensibilizar essa questão da ansiedade por separação. Mas a gente tava no período de lockdown. A primeira etapa que teve aqui em Belém do Pará, e aí foi 15 dias sem passeio, dentro de casa. Foi horrível. Foi terrível. E assim, foi muito claro pra mim que aquilo ali fez parte da primeira... Do processo, do porquê, né? Da causa primária, do porquê que ela entrou na primeira crise dela. Teve o cio associado, teve outros gatilhos que a gente não vai falar hoje, mas a ansiedade foi muito clássica, muito clara. E com o passar do tempo, eu fui reorganizando ela, e pra chegar ao controle, eu tive que dar uma maneira de socializar. E a gente utilizou algumas técnicas que eu vou comentar aqui pra você hoje, e você pode também estar fazendo. Técnicas que você pode fazer dentro de casa, inclusive. Tá bom? Bom, todo mundo pode passar por uma questão de ansiedade, mas tem gente que acha que isso é frescura. Quem conhece alguém que fala que é frescura? Geralmente os mais velhos, né? Isso é frescura, na minha época não era assim, por que esses cachorros aí é porque tá virando gente, é porque você faz isso com ele. Gente, não é frescura, tá? Os distúrbios da mente, eles já estão muito presentes na vida dos animais. A gente tem animais que já apresentam quadros de Alzheimer, tem outras patologias que envolvem o sistema nervoso. Então, existem distúrbios de comportamento presentes, sim. Já foram comprovados, são inúmeros estudos de caso. Você pode colocar na pesquisa de artigos acadêmicos voltadas pra SAIS, você vai encontrar muita coisa, e muita coisa relacionada à dermatite atópica, inclusive. Então, a alergia tá assim, em paralelo com essa ansiedade. Então, não é frescura. É frescura pra você, uma pessoa que tá em depressão? Eu já ouvi falar isso. Ah, não, depressão não. Você é frescura, vai varrer uma casa. Já ouvi essas coisas. É pesado. Tem gente que não entende. Os distúrbios da mente são doenças. Tanto quanto uma gripe, tanto quanto um outro processo doentio, uma doença renal, uma doença cardíaca, os processos da mente, porque tá tudo conectado. É uma máquina só. Não dá pra dividir. Se dividir, dá pane. Então, não é frescura. O teu animal, ele precisa de uma atenção psicológica. E isso você pode fazer sozinho dentro de casa. Isso você pode fazer utilizando técnicas de dissociação. Você pode utilizar outros tipos de ferramentas pra você começar a trazer o teu animal de volta pro equilíbrio. Eu sempre falo, gente, tem que respirar e não pirar. Porque é um processo lento. É um processo gradativo e contínuo. O doutor não pode parar. Mas ele tem que parar pra observar o que o animalzinho dele tá apresentando de comportamento. Porque é em cima daquele comportamento que ele vai entender o que ele pode fazer. Poxa, você é pai. Você é mãe daquele animal. Aquele cachorrinho. Você não vai conseguir entender o que ele tá querendo te dizer. Entender o que ele tá querendo te mostrar. Pare por um minuto e preste atenção. Eles conseguem se comunicar. Tá? Outra situação que acontece. Thaís, eu não posso viver em função do meu cachorro. Tu tá falando aí que eles são animais de companhia, que tem que ter companhia. Meu cara tutou. Você assumiu uma responsabilidade ao adotar o seu animal. Vamos ser claros e sensatos. Se você adotasse uma criança, você teria uma responsabilidade. Então, se você adota um cachorro, por mais que seja um animal, ele é uma responsabilidade. Ele come, ele precisa de preventivos, ele precisa de tomar banho, tem animal que vai pra creche. Ele tem custos, ele faz parte da família. Então, você precisa entender que ele é uma situação a mais. Se você adotou pra ficar de bibelô na casa, é melhor comprar um cinto de pelúcia. Se você comprou pra tirar foto, é melhor comprar um cinto de pelúcia. Não é fácil. É desafiador. É como ter um maninho em casa, uma criança em casa. Mas, se o tutor prestar atenção no animalzinho dele, isso aí não é uma objeção. porque vira gostoso, fica rotina, entendeu? Então, se você pensa desta maneira, você precisa entender que o teu animal precisa de companhia. Se você ainda não percebeu isso, você precisa entender que o seu animal precisa de companhia. É uma companhia humana? É uma funcionária que trabalha em casa? É um outro animal? Eu não sei como é que você vai fazer. Mas você tem que parar e analisar a situação. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que a companhia, ela tem que ser de outro animal. 100%, sem analisar o animal, o comportamento do animal, como foi a criação desse animal. Sem planejar as possibilidades que podem acontecer ao inserir um novo animal. Tem muita gente que tenta colocar mais um cachorro, mais um gato, enfim, para tentar suprir a ausência dele, do próprio tutor. E o que acontece em alguns casos? Quem sabe o que acontece? Às vezes piora. Às vezes o animal se sente rejeitado, trocado, abandonado. Dramático, né? Mas é assim. Eles podem vir a pensar assim e acontece. Tem animal que... Quando nasce o neném, tem animal que manifesta as crises. Quando é adotado um segundo animal, o animal começa a manifestar crise também. Ontem também. Conversei com outro tutor. Tem um dash round de 5 anos de idade. E apresentando crises mais leves. Desde sempre, né? Já apresentava, já dava assim... Oi, talvez seja alérgico. Mas o tutor, não capacitado, não sabe, não entende, não percebe. E aos 5... Aos 5, não. Mais ou menos 2 anos, começou a manifestar uma intensificação do quadro. Foi adotado um irmão, um golden, que não tem processos de pele. Então, o animal, ele começou... O pequenininho, ele começou a apresentar quadros cada vez mais severos. Foram instituídos vários tratamentos medicamentosos. O tutor estava claramente frustrado e aborrecido, citando a adoção do animal. Então, você acha que você frustrado, você chateado, você assim, desanimado, o teu animal não vai sentir que ele é um peso, que ele não é querido, que ele só é um gasto? Está dentro de casa todos os dias contigo. Mas você não dá a atenção que ele merece. Ou você não está nem com a energia que ele está percebendo. Não precisa estar com ele agarrado no colo, não. Mas você tem que estar equilibrado. Você não pode estar com um pensamento negativo, com um pensamento que tudo está ruim, que ele é um problema, que ele é um fardo. A gente percebe isso conversando com os tutores. Não se enganem. A gente analisa muita coisa durante a consulta, durante conversas com os tutores. Então, essa situação, para mim, estava muito clara. O quadro dele foi totalmente recomendado para trabalhar distúrbios de comportamento. Já não trabalha com medicações. A orientação foi o detox de toda a medicação que estava fazendo. O animal estava com uma ceborréia seca terrível. Utilizou muita medicação tópica, muita medicação oral. E a imunidade estava muito ruim. Então, a gente reorganizou isso. Mas estava lá, item da lista. Trabalho emocional desse animal. E trabalho emocional do tutor. Sabe como é que eu faço isso? Usando essas terapias auxiliares que eu vou te falar aqui. A frequência, que eu já falei para muitos, vocês veem eu colocando aqui para a Lala, é uma situação que eu descobri na primeira crise da Lala. E vim testando, testando. E realmente ela é fantástica. Utilizo em várias situações na minha rotina. Tanto com a Lala, quanto com os pacientes. Estimulo alunos, estimulo tutores. E temos resultados brilhantes. E a frequência, tutor, ela é uma terapia que eu uso de suporte para animal e o responsável também. E para o tutor também. Porque eu sei que o desequilíbrio emocional daquele animal também está na cabeça daquele tutor. Você não já ouviu falar? O animal é reflexo do seu tutor. Não já ouviu falar? Todo mundo fala isso. E é verdade. Se teu animal é assim, provavelmente você é assim também. Se você não aceita isso, analise com mais atenção. Porque normalmente é um espelho. Eles filtram e reproduzem. Como as crianças. Eles nada mais são do que eternas crianças, não é? Então a frequência é algo que você pode utilizar, que vai te beneficiar e beneficiar o teu animal. Porque são duas coisas que estão diretamente desligadas. Você pode começar isso a partir de agora. Tá bom? Aromoterapia. Aromoterapia, os cheiros, eles estão muito bem alinhados com animais como os nossos cães. Eles são perfeitos e maravilhosos farejadores. Então o que a gente cheira para eles é potencializado 100 vezes mais. Então a aromoterapia é fantástica para o animal. E existem essências, existem cheiros, existem ervas que são utilizadas para inibir esse processo de ansiedade. Inibir essa disseminação de hormônios que mantém esse animal em níveis de estresse. Que mantém esse tutor em níveis de estresse. Porque a aromoterapia todo mundo vai sentir, todo mundo vai se beneficiar. Pode ser usado de diversas maneiras, tá? Pode ser utilizado no ambiente que o animal tá gotinha, em difusor. Agora já estamos testando uma outra forma, né? Aplicar chá no chão também. Então dá para fazer de diversas maneiras. Florais. As homeopatias. A cromoterapia. Essas outras terapias em paralelo que não envolvem medicação, que não envolvem medicações controladas. Isso tudo é aceito como técnica para organizar o teu animal. Eu utilizo e recomendo algumas que são de minha rotina. Então eu já testei, mas tem muita coisa. A compultura. Eu nunca coloquei na minha rotina, mas conheço alunos, conheço tutores que utilizam. E que tem excelentes resultados. Então existem outras terapias que sejam paralelas que podem te ajudar. Então você tem que organizar quais são as técnicas que você pode utilizar. E uma dica. Comece uma técnica por vez para você observar as mudanças gradativas. Não mistura muita coisa. Sempre falo, não mistura muita coisa. A gente não pode misturar muita coisa na pele, a gente não pode misturar muita coisa na socialização também. Então observa pontualmente, passo a passo. E depois, observando os benefícios delas, você pode somá-las. Por quê? A soma potencializa. E essa potencialização te dá resultados mais rápidos e mais duradouros também. Tá bom? Então, tutor. Lembra que não vai mudar da noite para o dia. Isso é algo muito importante. O tutor está acostumado com o imediatismo da medicação. Então, deu ou aplicou, sumiu ou passou. Não existe isso nas terapias paralelas. Nas terapias naturais. Então, você precisa desenvolver a paciência também. E eu gostaria que você colocasse aqui para a gente como é que é a sua forma de socialização. Qual é a sua forma de driblar essa falta de companhia do teu animal. Ou coloca aqui embaixo nos comentários. Ou coloca nos stories. Marca aqui. Eu vou dar uma olhadinha. E vamos mudar um pouquinho o nosso pensamento fechado. Tem muito tutor que ainda não enxerga. Vendo a experiência de outros tutores, a experiência positiva, ajuda eles a enxergarem que podem mudar isso também. Se tratando de uma doença tão... De um gatilho tão importante, vale a pena a gente estar interagindo, não é, tutor? Bom, então é isso, tutor. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Eu preparei ele com muito carinho, pensando em como é que você pode sair de onde você está hoje e chegar a uma resposta, a um resultado no seu planejamento. No seu planejamento da mente do seu animal. Não se esqueça que o processo, ele não é difícil. Basta você estar olhando, observando, analisando o teu animal. Ele está todo dia com você. Tira ali um tempinho do dia. Dá uma analisada de uma forma mais detalhada. Descreve ele. Olha ele. Analisa o comportamento dele. Tenta correlacionar esse comportamento com alguma situação que aconteceu ou que está acontecendo. O que você pode mudar. O que você pode mudar nele, mas o que você pode mudar em você. Perceba. Tudo que você fizer na cabeça, vai te dar uma resposta na pele também. Tá bom? Se for 100% ansiedade, o gatilho, você vai ter o controle de 100%. E vai ter que estar cuidando pra não retornar o quadro. Se tiver outro tipo de alergia, ele vai melhorar, mas a gente ainda vai ter que procurar aqueles outros 35% que eu falei. Então, é sempre estar ligado. É um olho no peixe, outro no gato. E é isso que eu quero pra você. O que eu trago aqui são assuntos pra que você possa expandir o seu conhecimento e criar autonomia. O que eu ensino no meu método, no método Viva Bem Pede, é capacitação de um tutor. Onde você sai de um tutor comum e se transforma em um tutor classe A. Isso vai variar de acordo com o seu nível de comprometimento com o teu animal e com você mesmo. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz. Um grande beijo pra você e até a próxima.